Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca! Nunca na sua porca-vida, né? E aí pessoal, tranquilo? Então, antes do vídeo quero pedir para você que tiver condições, seja membro do canal, ou apoie nosso canal. Os canais conservadores aqui no YouTube passam por muitas dificuldades e também toda a grande rede social. A gente é censurado, alguns vídeos a gente não consegue postar, alguns vídeos eles não deixam a gente deixar aqui no YouTube, eles excluem. Algumas postagens também que eu estava tendo bastante problema lá na comunidade. Então a gente precisa de todo apoio. Quem puder seja membro, apoie, participe da vaquinha e ajude nosso canal a continuar aí trazendo informações, verdade, conteúdo e conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Valeu, tamo junto, forte abraço! Muita confusão em torno do termo intuicionismo radical. E evidentemente pessoas muito devotas, muito, como é que se diz, fiéis à fé católica, elas se acham, né? São defensores da fé. Dizem assim, o intuicionismo já foi condenado como uma heresia no começo do século XX. Mas, então vamos esclarecer aí. Em primeiro lugar, o sujeito que interpreta um texto filosófico usando, entendendo a palavra no sentido imediato dicionalizado, já mostra que é o analfabeto. Porque uma filosofia é um sistema de conceitos e evidentemente as palavras fundamentais que cada filósofo usa, tem na filosofia dele um sentido muito específico que tem só ali. Portanto, você atribuir novos sentidos a uma palavra, sentido específico, sentido, por assim dizer, pessoal, é uma das atividades fundamentais de um filósofo. Só que para você entender o sentido que as palavras têm nas várias filosofias, você precisa conhecer essas filosofias com uma certa amplitude. É o que eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, houve dois autores que usaram muito o termo intuição e usaram no termo exatamente em que o intuicionismo acabou sendo condenado como heresia, como um dos componentes da doutrina modernista. Entre outros, apareceu Maurice Blondel, fez isso, mas o mais conhecido Henri Bergson e, evidentemente, Carl Jung. Mas vamos ver em que sentido eles usavam esta intuição, esta palavra. E depois veremos como este sentido é diferente daquilo que tinha, por exemplo, na escola fenomenológica de Edmond Rousseau. Na verdade, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com outra. Para o Bergson, Henri Bergson, a intuição se distinguia do conhecimento racional, porque o conhecimento racional é feito de medidas e comparações. Você compara uma coisa com outra, mede e, pela somatória dos seus caracteres externos, você acha que conhece, ao passo que a intuição é uma espécie de penetração na intimidade do objeto. Então, existe uma maneira racional, científica de conhecer e uma maneira intuitiva, nós poderíamos dizer quase poética ou quase mística de conhecer. Assim como, por exemplo, você conhece uma pessoa quando você capta algo da alma dela, por dentro, por uma espécie de, para usar o termo do Bergson, uma espécie de participação na vida íntima, na intimidade do objeto. Esse era o sentido que Henri Bergson dava à intuição. No sistema junguiano dos tipos psicológicos, ele distingue várias funções cognitivas fundamentais que ele dispõe por pares. Então, existe a razão e o sentimento, a sensação e a intuição. Como ele distingue sensação e intuição, você já entende que ele está usando intuição num sentido que não é o do Henri Bergson, porque é evidente que a intuição do Bergson tem algo a ver com a sensação física. Mas, para o Jung, ele classifica essas quatro funções, diz que elas funcionam da seguinte maneira. Existe uma função predominante do indivíduo que é sempre consciente e existe uma função inconsciente que é menos desenvolvida e que, por isso mesmo, é a fonte dos problemas que a pessoa tem. Então, por exemplo, se o indivíduo é um tipo intuitivo, então a intuição nele é altamente desenvolvida e a sensação é mais primitiva. Então, ele pode ter delírios de tipo sensitivo, por exemplo. Se, ao contrário, a função predominante dele é o pensamento ou o raciocínio, então o sentimento é a função menos desenvolvida, então os seus problemas estão na área emocional, sentimental, etc. E, por um absurdo, uma distração dele, o Jung define a intuição como uma apreensão via inconsciente. Peraí, mas se você diz que a função desenvolvida é sempre consciente e a função menos desenvolvida é inconsciente, como é que você pode ter uma função que sempre funciona através do inconsciente. O negócio está muito mal explicado. Então, essas duas teorias tiveram muito sucesso na época, mas eu não tenho absolutamente nada a ver com nenhuma delas. Eu nunca escrevi nada para criticá-las, mas não quer dizer que eu me sinta identificado com uma delas. Na verdade, não sinto nem um pouco. Pelo que eu estou dizendo aqui, você já vê que a minha visão dessas teorias é, pelo menos, um pouco crítica. Nunca desenvolvi uma crítica sistemática disso, porque eu nunca escrevi uma linha sobre Henri Bergson ou Carl Jung, embora eu tenha estudado bastante. Não são autores aos quais eu dediquei uma atenção escrita, como dediquei, por exemplo, a Maquiavel, o Descartes, o Aristóteles. Porém, quando eu uso a intuição, eu uso no sentido que tem na tradição da escola fenomenológica e num sentido específico que eu lhe dou. A intuição é a apreensão imediata de qualquer coisa. Ela é a apreensão imediata de um elemento presente. Por exemplo, é bem conhecida a expressão intuição sensível. Ela não é a pura sensação. Por exemplo, você pode ter uma sensação e não perceber nada com ela. Aqui, por exemplo, eu estou tendo todas as sensações referentes a todos os objetos que estão nessa sala. Mas só é uma intuição aquela sensação na qual eu presto atenção. Então, por exemplo, agora eu presto atenção nesta câmera, então tenho a intuição sensível da presença nesta câmera. Do resto, eu tenho apenas sensação. Então, sensação é a apreensão, obviamente, consciente de um objeto presente. Esse objeto pode ser de ordem física ou de ordem psíquica. Por exemplo, nós temos sentimentos que estão fluindo dentro de nós o tempo todo, fluindo e mudando. De repente, você presta atenção num deles, você percebe. Por exemplo, você percebe que está triste ou percebe que está com medo. Então, isso seria uma intuição emocional. Quer dizer, é a percepção de uma emoção presente. Do mesmo modo, as sensações. Não é isso? Quer dizer, você tem... O seu corpo está recebendo sensações o tempo todo, mas você presta atenção em todas elas ao mesmo tempo? Não. Então, quer dizer que essas sensações não se tornam elementos da sua consciência. Elas são presenças que estão, por assim dizer, numa espécie de fundo. Então, intuição sensível é a percepção clara de um elemento sensível. Esse elemento pode ser externo, como essa câmera, ou pode ser interno, como, por exemplo, uma dor que eu sinto ou um sentimento que eu tenho. Do mesmo modo, há intuição de elementos racionais. Por exemplo, você também... Nós sabemos que o nosso pensamento está funcionando o tempo todo. Você está raciocinando o tempo todo. Mas isso quer dizer que você presta atenção, que você apreende os passos ou os resultados desse pensamento. Não. Isso só acontece de vez em quando. Não é isso? Então, a intuição, para mim, se diferencia do conhecimento que é construtivo, ou seja, daquilo que a sua mente constrói. Constrói porque não está presente. Por exemplo, você está dirigindo o seu carro e você vê que o ponteiro da gasolina está baixo. Não é isso? Ora, você não está vendo o tanque de gasolina. Então, você constrói mentalmente uma ligação entre o ponteiro e aquilo que ele está supostamente indicando, que é o estado da gasolina no tanque. não é isso? Então, isto é um raciocínio. O raciocínio é uma construção mental pela qual você capta por sinais e indícios algo que não está presente, mas que, logicamente, faz sentido. Não está presente, mas está acontecendo. Não é isso? Então, sempre que nós aprendemos um signo, a presença física do signo é intuitiva, mas o seu significado é racional. Por exemplo, o urso vê um carneiro. Ele não está sentindo o gosto do carneiro. O carneiro, inclusive, está coberto de pelo, ele não dá para comer o pelo. Então, mas ele sabe que aquilo é carne. Ele sabe porque ele está vendo a carne. Não, ele só está vendo o carneiro por fora. Então, o carneiro é um signo da carne que está dentro e que pode ser comida. Está entendendo? Então, nesse ato, o urso teve uma intuição, que é a percepção do carneiro presente, e teve um raciocínio. Esse raciocínio é muito rápido, tão rápido que as pessoas, às vezes, pensam que é intuitivo, mas não é intuitivo porque o seu objeto não está presente. Vocês se lembram daquele teste que eu mencionei no começo das cartas? Leia a primeira aula, a primeira ou segunda aula, vão ver que eu menciono um negócio de você adivinhar se a carta era azul ou vermelha, uma coisa assim. E você vê que parece que a mão do sujeito, a pele da mão, percebia mais rapidamente do que a mente dele. quer dizer que a mão teve uma intuição? Não, ela não pode ter uma intuição da carta vermelha porque a carta está pelas costas, ela só está vendo as costas da carta, não a cor da frente. Então, o olho dele não pode ter a sua intuição e a mão também não. Apenas o elemento sensitivo raciocina mais rápido. Quase que antevê havia maior dose de acerto na percepção, vamos dizer, epidérmica do que na visual. Está certo? Mas ainda assim é um pensamento. Então, só existe intuição, essa intuição, o Edmundo Rousseau usa intuição exatamente nesse sentido. E é um sentido mais técnico. Então, a intuição é, vamos dizer, a percepção consciente de um elemento presente. ter. Então, baseado nisso, eu cheguei à conclusão de que, de fato, o conhecimento racional, ele praticamente não existe, ele só existe o conhecimento intuitivo. Por quê? Quando você faz um raciocínio, um silogismo, você põe duas premissas e daí você tira uma conclusão. isso quer dizer, você percebe que essa conclusão é idêntica à premissa colocada no início. Como é que você percebe isso? Através de um outro raciocínio? Não, porque daí você teria que ter outro raciocínio e outro, e outro, e outro, e outro, e outro. Portanto, a conexão entre os elementos de um raciocínio é intuitiva. E a validade do raciocínio depende da percepção intuitiva de uma identidade entre duas proposições. É isso quando você diz, por exemplo, sei lá, todo homem é mortal, Socrates é homem, logo Socrates é mortal. O que você fez? Você percebeu que uma proposição é idêntica à outra, ou é uma parte da outra. Essa percepção, por sua vez, tem que ser intuitiva, ou tem que ser imediata. Não é isso? Intuição é a percepção imediata de um elemento presente. Se ele ficar ausente, não tem mais jeito de você percebê-lo de maneira imediata. Tem que ser mediato, isso é através de um meio. Tudo que você percebe através de um meio é raciocínio. Não é isso? E o que você percebe imediatamente, isso é sem meio, é porque o próprio objeto se apresentar, é intuitivo, é uma coisa muito simples. Evidentemente, isso não tem nada a ver com as doutrinas intuitivistas que a igreja condenou. Porque a igreja não acredita que através da intuição, que você através da intuição possa conhecer os elementos da fé, a presença divina, a misericórdia divina melhor do que pelo raciocínio. Na verdade, o que acontece é o seguinte, você pode chegar a algum conhecimento de Deus através do raciocínio, raciocinando a partir dos indícios sensíveis, da estrutura do universo, etc., 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 etc. Mas existe uma massa de raciocínios teológicos imensa a esse respeito. Mas com tudo isso aí, você não está tendo nenhum conhecimento direto. e aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal em adquirir as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Estamos juntos aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro, todo o Brasil a gente manda. Valeu, estamos juntos. O que a direita não aprende comigo, a esquerda pelo menos tenta aprender.